Pessoal, isso daqui é uma lagarta. O que ela está fazendo aqui? Ela está procurando um local adequado para que ela prepare o seu casulo, porque o ciclo profético da vida dela está mudando. Então agora ela descobriu que é o tempo dela entrar em casulo para criar asas, mudar a sua armadura e sair da terra e ir para o céu. Agora olha só essa aqui. Essa aqui já é uma outra fase. Olha aí. Aqui ela já está. É uma outra. Inclusive ela está presa no ato profético aqui da fita de escarlate. E ela encontrou nesse local da fita de escarlate, da aliança de Deus, um lugar onde ela vai montar a armadura e vai criar as suas asas. E daqui ela vai sair voando para as nações. Olha só como elas vêm. Todas. São muitas, ó. Ó. Todas elas procurando. Deu uma desfocada aqui. Todas elas estão procurando o local. Porque é o tempo, é o tempo dos profetas. É o tempo de mudar a estação. É um tempo em que a lei vira a graça. É um tempo em que João Batista deixa de apontar o dedo na cabeça do rei. E ele deveria se prostrar e dizer, é necessário que tu cresças e eu diminua. Para que debaixo da autoridade apostólica ele possa voar e encontrar o seu destino, encontrar o seu caminho, encontrar o seu lugar no reino. Porque só voa quem procura o alvo. Só voa quem está na direção correta. Aleluia. Guarda. Pega a visão.